Música Olá Fãs Esportes, hoje viemos acompanhar o torneio Rio São Paulo de futebol de areia Na preliminar tivemos Vasco contra o Botafogo, o Vasco foi pra final e agora o Corinthians venceu o Palmeiras por 8x4 Ao meu lado Sidney, Sidney fala pra gente um pouquinho que hoje vocês ganhavam o Palmeiras com uma certa facilidade pelo placar 8x4 Fala um pouquinho pra gente sobre o jogo e se você achou que o Corinthians mereceu esse placar meio que elástico Com certeza, o jogo não foi fácil, a gente conseguiu abrir o vantagem no início do jogo, fizemos 3 gols de vantagem Depois eles encostaram na partida, o jogo ficou difícil, mas conseguimos fazer mais gols pra dar tranquilidade e poder abrir esse placar que a gente fez com vantagem E agora Sidney, conta pra gente qual é o segredo da família, um irmão faz sucesso nas areias, outro no campo Acho que eu tô acostumado a jogar futebol desde moleque mesmo Eu, praticamente nas 5 em Copacabana, tô acostumado a jogar na praia desde 5 anos de idade Então, eu tô acostumado, e meu irmão, graças a Deus, também tá no São Paulo hoje, muito grande Estrutura, lutou muito pra estar lá e merece Fala aí Do meu lado agora o goleiro Marcos do Palmeiras Marcos, o nome de ídolo palmeirense você já tem, não pensa em substituir o Marcão lá quando ele se aposentar dos gramados? Não, ainda não, acho que o nosso campo aqui é areia, apesar do nome, a gente tá chegando agora no Palmeiras, é um momento importante pro beat soccer, e a gente fez um espetáculo bonito, apesar da derrota, foi um jogo bonito. E sobre o jogo hoje, você atuou um dos melhores goleiros do mundo, se não o melhor, o Mau, ele é um ídolo pra você? É sim, eu treinei já há vários anos com ele lá em Vitória, no Espírito Santo, somos amigos fora de campo, dentro de quadra, ele é um guerreiro, é um ídolo com certeza. Comigo agora, o goleiro Mau, finalista de amanhã, Mau, no meio do jogo ali, você vai sentir uma lesão ali, não se preocupa pra amanhã não, né? Bom, essa lesão, eu já tô sentindo essa lesão desde o meu dia-lito, eu tô sentindo um ombro, tá me incomodando um pouco, em São Paulo um pouco frio, eu tô acostumado com o calor, né? Mas não incomoda muito pra amanhã não, eu vou fazer um tratamento de gelo aí, fisioterapeuta, amanhã depois teremos nessa final. E o jogo hoje, o Palmeiras surpreendeu? Porque deu uma engrossada, apesar do placar elástico, deu uma engrossada no... É, o placar foi um pouco elástico, mas o Palmeiras nos surpreendeu até mesmo nos nossos erros, fizeram dois gols em erros nossos, mas faz parte do futebol, do soccer, mas conseguimos ampliar o placar, fizemos uma boa partida, mantemos nosso ritmo de jogo, agora dá sequência aí de se lançar agora pra jogar essa final. Ao meu lado agora a Duda, jogador do Palmeiras. Duda, hoje não deu, mas fala pra gente, cara, você tá acostumado a jogar a favor, junto com esse monte de craque aí, como é jogar contra, cara? É, o prazer é imenso, né, de estar representando um clube grande aqui de São Paulo. E outra coisa é tá fazendo o que a gente goste, né, de forma prazerosa, mas não fugindo da responsabilidade. Jogar contra é sempre difícil, né? Conhecer que são amigos, mas ali dentro somos adversários, sempre respeitando ao outro, mas a gente quer sempre o melhor, quer vencer. E apesar do time do Corinthians contar com tantos craques assim, tantos jogadores de renome, o Palmeiras deu uma engrossada pro Corinthians, hein? É, eu acho que nós pecamos um pouco em algumas bolas paradas, né, que é por causa da lateral, tomar gol de lateral, né, porque no volume de jogo, eu acredito que nós tivemos um bom volume, só faltou concluir isso em gols, e acabamos pecando nisso. Mas a gente espera já estar preparado pra amanhã, porque é um outro jogo, não tem como fugir disso, né, quem perder vai pra final, quem perde disputa a terceira e quarto. É mais um torneio de final de ano, em que todo mundo se encontra de novo pra fazer esses joguinhos aí. e dá um bom espetáculo pra quem vier assistir. Aqui comigo o André agora, e esse entrosamento aí que vem da seleção? A gente vê que fica fácil vocês atuando ali, né? É fácil, né, é complicado, mas a gente já joga junto há um monte de tempo, já há muito tempo que a gente joga junto. O Benjamim, Cid e Irmão aí, tem jogadores que já jogam junto há muito tempo, então às vezes facilita, né, o jogo assim, de correria, de ajudar, de marcar, de saber onde tá, como outros gostam de fazer, o que gostam de fazer, às vezes já vai valendo um pouco o entrosamento. E aí Ao meu lado agora Benjamin, craque do Corinthians. Benjamin, queria que você falasse que amanhã vai ser um duelo meio que particular com o Buru, né, pela artilharia, e queria que você comentasse também o reencontro com o Jorginho, né, grande ídolo da seleção. Com certeza, eu acho que é um prazer poder fazer parte dessa festa, só tenho que agradecer a Deus, são dois grandes amigos, Jorginho pra mim sempre foi um dos tops do futebol de areia, eu costumo até comentar que esse esporte aqui foi feito pra ele, então merece fazer parte dessa festa, brilhantar, o Buru, um dos melhores jogadores do mundo aí, e eu fico feliz de poder participar, de poder brilhantar, amanhã, um jogo muito difícil, sabemos da qualidade do time do Vasco, e a gente espera com muita dedicação, união, muita vontade, como mostramos hoje contra o Palmeiras, amanhã poder aqui, pô, com essa mesma pegada aí, se Deus quiser, chegar ao nosso objetivo, que é título, né, gostamos de ganhar, ganhar é muito bom. Isso aí fãs esportes, esse foi o Benjamin, acompanhamos hoje a semifinal do torneio Rio São Paulo de futebol de areia, até amanhã, um abraço.